Oi, meus amores! Para a nossa aula de hoje de linguagem, dia 18 de maio, segunda-feira, aqui na nossa sala de aula do Infantil 5, nós vamos estudar a letra N. N de navio, aqui, ó. N de navio. A gente até trouxe uma letra N. Olha aqui a letra N. N de navio, N de novelo, N de Natália. N é uma letra muito bonita, não é? Então, para a nossa aulinha, nós vamos começar pegando o nosso livrinho e abrindo na página 254. Vamos lá? Lá você vai encontrar algumas curiosidades sobre o animal, que se chama naja, que é um tipo de cobra. Olha aqui, ele gosta de comer carne, rasteja, gosta de sol e tem hábitos noturnos. Suas peles, é uma pele de escamas, porque é uma cobra, não é? E ele mede mais de dois metros e vinte centímetros. Ele é quase três vezes o tamanho da tia Thaís. Vocês sabem, né? Como é uma cobra. Vocês já viram. Então, esse tipo de cobra, elas dançam. Igual aqueles velhinhos que tem a pessoa com a flauta e ela sai assim. Já sabem qual é? Vamos lá. Na primeira questão diz, acompanha a leitura deste poema, que será feito pela tia Thaís, e depois complete a ilustração. O nome do poema é Naja a Odalisca. Vocês sabem o que é uma odalisca? É aquelas mulheres que dançam a dança do ventre. E a Naja faz aquele movimento assim, ó. Por isso que se chama Naja a Odalisca. Haja charme da cesta. Ela, a magnífica Naja. Toda a Arisca sai dançando como se fosse uma bela Odalisca. Como a Naja faz, saindo da cesta. Sabe o que é que vocês vão fazer? Lá no desenho que tem a cesta, vocês vão desenhar uma Naja. É essa aqui. Aí vocês podem desenhar o corpinho dela assim, ó. Como se ela estivesse saindo, dançando, tá bom? Agora, vocês vão passar para a próxima página, na página 255. E vão completar com a família silábica do N. Qual é a família silábica do N? É o NÁ, NÉ, NI, NÓ, NU. Vou colocar aqui no nosso quadro. NÁ, NÁ, NÉ, NI, NÓ, NU. NÁ, NÉ, NI, NÓ, NU. Vocês vão completar, tá bom? E depois vão escrever na terceira questão ou cobrir. É como estiver no seu livro. Se for para cobrir, você cobre. Se não, você faz só repetir o NÁ, NÉ, NI, NÓ, NU. E na quarta e última questão diz, escreva a sílaba inicial do N de cada imagem. Depois, complete as palavras e copia. Aqui nós temos um NÁ, NI. E aqui? Neve, Ninho, NÓ, NU. NÁ, NÉ, NI, NÓ, NU. Vamos completar aqui e depois vamos completar a palavra. Nariz. Colocando NÁ, depois escrevendo NÓ. Neve, NÉ, NI, Ninho, NÓ, 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 NU, NU. Vamos repetir aqui, tá bom? Essa foi a nossa aula de linguagem de hoje. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.